Minhas, tudo bem aí com vocês? Bom, meninas, vamos pra mais um dia de vlog me acompanhar. Hoje eu vou mandar ver aqui na casa, agora de noite, meninas, porque amanhã eu quero acordar de manhã e ficar sossegada. Vou pegar só na minha geladeira lá, que eu quero dar uma boa limpar da mel, que amanhã eu vou contar mistura, porque eu quero deixar tudo em cima, né? Então, hoje, agora de noite, como fizemos uma baguncinha aqui, o que eu vou fazer? Vou dar aquele belo de um tapa na casa, né? Como nós é pobre, mas é limpinha, então, meninas, vamos cuidar do nosso lar. Minhas, amiguinhas, só que se inscrevam aí no canal e dão joinha pra ajudar, tá bom? Sejam muito bem-vindas, ligam lá, amigas, vamos se animar, vamos cuidar da nossa casinha, porque nós, mulheres, somos guerreiras, batalhadoras, e nós temos que mostrar pra todos, que nós é o quê? Põe o forte, meninas! Vamos lá, se embora, com mais um vídeo, se Deus quiser, com muita alegria. Vamos lá, amigas! Vamos, Carla, corre! Corre! Cadê você, hein? Hum? Apareceu! Oh, até que fim, né? Vamos lá! Nós estávamos aqui te aguardando, mas essa mulher é um furacão, gente! Olha isso! Eita! E ela ainda dança ainda, gente! Como que pode? Eita, parece que eu estou sentindo um cheirinho de limpeza daqui, Carla! Como é bom, hein? Casa limpa e cheirosa! Organização é top! Parabéns, hein? Está cada vez mais rápida! Vamos deixar esse chão brilhando, hein, Carla? Nós queremos ver brilhando, hein? Já que estamos aqui te assistindo, então... Capricha, meu bem! Capricha! Capricha! Meninas, copa finalizadinha, ó! Já dei um jeito aqui, aquele tapinha bom, mas que deixa a casa cheirosa! Chão limpinho, meninas! Aí eu abri a janela aqui, porque nessa correria me deu um calor daqueles... Deixa eu almoçar a rua aqui pra vocês, aqui... Embora de noite... Embora de frente pra avenida, meninas! Tá vendo? E agora, meus amigos, o que que eu vou fazer? Agora eu vou pra sala! Agora eu vou aqui pra sala, ó! Vamos fazer aqui... Ai, que gostoso! Uma parte já... Entra, né? Agora partiu pra sala! Agora deixa eu mostrar aqui pra vocês a situação, meninas! Olha isso aqui! Não tá aquela... Não se dizer... Terrível assim, né? Mas... Ajuntando uma coisa na outra, quando vai ver, vira uma bola de neve! E deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês! Ó, já coloquei um enfeitezinho aqui do Papai Noel... Tem que comprar uma outra pilha pra ele, porque ela tá fraquinha! E coloquei o Papai Noel gordinho, né? E, meninas... Agora, o que que eu vou fazer aqui? Vou dar uma esticadinha naquele pano lá... Vou dar uma limpada bem rápida aqui no chão... Nem vou tirar pó daqui, ó! Tá vendo? Nem vou tirar, não! Só vou dar uma boa de uma limpadinha aqui, assim, no chão... Onde tem mais poeirinha, essas coisas, né? Porque aqui, meninas, ó... Tá tudo limpinho, ó! Ó, limpinho, ó! Tá vendo? Ó, limpinha! Ó! Tá vendo? Ó! Limpinho, meninas! Então, o que que eu vou fazer? Vou mandar ver aqui rapidinho... E ficam aí comigo, tá, minhas amigas? Vamos lá! Limpinho, meninas, ó! 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 Pelo menos, ó! Limpinho, meninas, ó! Limpinho, meninas, ó! Pelo menos, ó! Após pa προ OVERRMinho... Música Compensar Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Minas, terminei! Graças a Deus! Tudo arrumadinho Tudo no seu devido lugar Por isso que é bom, né, meninas? Nós irmos mantendo a casa Durante a semana Porque quando você precisa dar aquele tapa na casa É tudo mais rapidinho Facilita, né, meninas? Nossa vida Porque nós, mulheres Temos que se dobrar em mil Né? Então é isso, meninas Vocês viram meus Papai Noéis Que lindinhos, né? Eu tenho há muitos anos Esse daqui, meninas Esse Papai Noelzinho aqui Se eu não me engano Acho que eu tenho ele já há 11 anos Ele já me acompanha há muito tempo E o que vocês desejam, hein? Esse ano do Papai Noel, hein? Eu desejo muita saúde, meninas Porque sem saúde nós não podemos nada, né? Que o Papai do Céu possa derramar muita saúde Em todas nós Abençoando todos os lares Levando muita bênção e alegria Porque o Natal tá chegando, né, meninas? Falta pouquinho aí Pra nós termos que comemorar Então é isso, minhas amigas Aqui nós já finalizamos tudinho Graças a Deus Vocês viram a copa aí Que eu mostrei pra vocês lá Deixei abertinho lá Daqui a pouco eu fecho E é isso Vamos lá Vamos mandar ver lá na cozinha Lá que tá facinho Aí agora eu já termino E já vou terminando daqui a pouquinho Esse vlog Porque ainda eu quero vocês aqui comigo Tá bom? Então vamos lá Tchau Papai Noel Bom, meninas Aqui na cozinha Não tenho muita coisa pra fazer Tá vendo? Porque as crianças já tinham lavado A louça da janta pra mim Então eles adiantaram pra mim Uma parte do trabalho, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó Eu vou fazer aqui Meu bom ar caseiro Tá vendo? E aí eu vou deixar aqui No box de informação Aqui embaixo O link, tá? Do vídeo, né? Explicando direitinho Pra vocês Como que eu faço A medida certinha Correta, tá? E que mais aqui, meninas? Aqui Nós aqui compramos Hoje Meu esposo comprou óleo Comprou arroz Feijão grosso, sabe? Aí eu vou guardar rapidinho Dentro aqui do armário Vou dar uma passadinha De pano aqui Rapidinho no chão Porque como as crianças Já tinham lavado a louça Pra mim Aí ficou o chão Aqui pra mim Dar um tapa no chão também Tá? E é isso, meninas Vamos lá Vamos me acompanhar Porque aqui Nem mole não No chão Tchau, tchau Here we go Bom meninas, terminei a cozinha Vocês viram aí a correria Essa hora aqui da noite Mas meninas Consegui Consegui Minhas amigas Com sucesso E é isso, vale a pena A gente dar aquele tapinha Na casa Bem rapidinho e acordar mais tranquila De manhã, né Porque senão a gente acorda toda desesperada A lavanderia aqui eu só dei uma varrida Viu? Porque tava organizadinha Tá vendo? E é isso Graças a Deus Finalizadinho Meninas Agora O que eu vou fazer? Tomar um banhinho Poder descansar Então Um beijão Meninas Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo